Música Estamos aqui no consultório agora, pessoal Esperando o marido fazer exames Tomemos um cafezinho Gostoso Bala Bom dia, Cali Fabiana Cali, Cali Quer bolachinho? Bom dia, notícias do dia, pra gente Bolachinho Tive que pagar um pouco de foto, né? Pegue mais ilau, com a carinha dele pra esconder Aí Tá gravando? O pai não percebeu Aqui tá quentinho, né? Deve tá frio, né? Estamos em outro consultório agora, gente Maneiro de fazer o exame Estamos aqui no alto Olha que bonito que é aqui Que é uma avenida Que a gente tá em outra cidade, gente A gente não tá na minha cidade Em outra cidade de vizinha Santo Antônio da Pratina Olha o furgado ali, olha pra você ver Nossa, dá pra ver Então a gente tá esperando fazer o exame E depois a gente A gente tem que levar os resultados Mas é exame de rotina, gente Da firma Que tem que fazer todo ano, né? Então é isso daí A forma de fazer alguma coisa Vou mostrar pra vocês Olha, gente A gente tem o Cristo lá em cima Deixa eu esperar pra vocês Olha que lindo Parece que tá enterrado A gente tá esperando Mas ele tá ali dentro Olha, vamos mostrar O consultório É bem baixo Faz os exame Aqui, ó Tem as cadeirinhas Pra esperar Aí depois tem pessoa Que vai lá Vou tentar aqui agora Pra vocês verem, né? Relaxar, gente Então é isso aí Tem que esperar, né? Ai, gente Dá pra ver Então a gente esperar Que demora um pouquinho Esses exames Exame de audição De visão De visão De visão, né? Toda o que meu marido tá fazendo Ele já fez ome de sangue Já fez aquele Coloca um monte de aparelho Pra ver No coração Depois tem que levar lá pro médico Acho que depois a gente vai comer alguma coisa Não sei A gente tá desde cedo Sem comer nada Almoçar Não sei Tomar um café Então é esse daí Não sei A cozinha Deixa aí nos comentários O que que é? Será que ele gosta da cozinha, né, gente? Pensa um comentário Ui Cai no papel aqui, gente Comenta no comentário Quem quer acertar Dá coraçãozinho, mãe É verdade Por que ele gosta da cozinha? Comenta aí A parte preferida da casa dele É a cozinha Será por quê, né? Será, né? É isso aí, então Quando eu falo Não, a gente esquece Eu falo isso Que quer o quê, né? Ainda mais Ainda mais que eu Eu tenho tanta coisa que eu faço Tarefa, tarefa pra aula Tarefa pra gastos Nóis de escola É um monte de coisa Aí no posto Se eu se lembrar Que a memória fraca, né, Viníci? É muito calor É muito calor Tá? Tá bom aí, Vinícius? Tá, né? Bem cedo mesmo. Aham. Oi, minhas lindas, meus lindos. Voltando aqui com vocês, a gente tá dentro do carro, o Vinícius tá ali atrás, a gente tá aqui no carro agora, se eu esperando o meu marido ele foi ali, ó, aqui gente, ali na empresa agora, levar os exames dele, né, deu tudo certo, tudo certinho, deixar ali na empresa de exames e acho que a gente já vai embora, a gente ficou o dia inteiro, gente, aqui já é umas 3 e meia agora, quase 4 horas da tarde, a gente vai embora, tô muito cansado, né, Vinícius? Sábado que vem. Então é isso daí, vai ser gostoso, né? A gente vai voltar sábado que vem. Sábado que vem, né? A gente tá aqui no carro, esperando, adorando, né, e é isso aí, esperar eles virem embora, pra gente ir embora, chegar no carro, tomar um banho, descansar, que cansa, né, gente? Cansa, com socorreria, né, fazer uma janta pra gente, é isso aí, se eu tô fazendo mais alguma coisa de diferente, eu mostro pra vocês, gente, mas a gente só vai embora mesmo, e é isso, chegando em casa, eu volto aí com vocês, tá bom? Então até mais! Tchau!